Do Rio Meia Ponte, porque o Rio Meia Ponte transbordou, invadiu casas no setor Brisas da Mata. Tem uma imagem que ela é aérea, essa imagem, segura pra mim, frisa pra mim. Olha só a tristeza, viu? Isso é sinal de gente que tá sofrendo. Douglas Fernandes esteve lá agora há pouco com o pessoal da Defesa Civil e tem todas as informações. Douglas, boa noite pra você. Boa noite, se vê, boa noite pro pessoal de casa. Olha só, vê, apesar das imagens assustadoras, felizmente ninguém se feriu neste alagamento que aconteceu no setor Brisas da Mata, que fica na região noroeste de Goiânia. Na verdade, esta área toda que nós estamos mostrando aí é uma área de preservação ambiental que foi invadida por algumas famílias. São cerca de 14 delas que montaram ali barracões de lona. Só que essas famílias já não estavam mais neste local quando aconteceu o alagamento. Os bombeiros, inclusive, foram acionados pra ir numa região mais de difícil acesso, pra saber se tinha alguém ali passando por algum perigo ou precisando de algum auxílio dos bombeiros. Felizmente, ninguém foi encontrado nesta área da Brisas da Mata. Felizmente, foi aí apenas um grande susto. Mas essa área de preservação ambiental, segundo a Defesa Civil, a partir de agora, será monitorada 24 horas e inclusive está interditada neste momento. Um relatório será enviado para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Silvia, para que essas famílias sejam notificadas e os barracos sejam destruídos pra evitar que algo ruim aconteça futuramente. A gente, inclusive, eu, mas o Júnior, encontramos ali casas já de alvenaria sendo construídas, gatos que já foram instalados, aqueles gatos de energia, o que leva a crer que as pessoas estavam realmente querendo permanecer nesta área, nesta invasão. Só que tudo isso deve ser destruído a partir de agora. Felizmente, as imagens assustam, mas ninguém se feriu ou estava neste local no momento do alagamento. Silvia? Obrigada, Douglas Fernando.